Opa! E aí galera, tudo tranquilo por aí? Bora continuar nossa aventura Inteligente of Zelda Majora's Mask? Pois é galera, estamos quase acabando a nossa aventura, hein? Falta pouco agora, hein? E hoje, hoje o nosso foco será coletar corações, galera. O nosso foco hoje é pegar corações, certo? Será uma quest focada em o máximo de corações que nós conseguimos pegar antes de Kana Canyon, certo? Então, vamos começar. Para início de conversa, a gente virá aqui, ok? E ali, no meio daquelas folhas ali, a gente fará o seguinte. Coloca a Keton Mask e vamos equipar também a máscara para transnoitar, certo? Ah, e vamos colocar também a máscara aqui, ó, dos noivos, porque tem coração para pegar com ela. Bom, o mais importante é o seguinte, se a gente errar a quest da Keton, certo? A gente acaba meio que perdendo ela e ela só aparece no dia seguinte. Ela não fica aparecendo toda hora, certo galera? Então, qual que é o foco aqui? É destruir as plantas com a máscara Keton e aí, né? O Kurama aparece. Se liga aí. Olha ela aí, ó, o Kurama aí, ó. Ou seria uma imitação do Kurama? Bom, então aqui é o seguinte. Ela fará um jogo de perguntas e respostas. E nós teremos que saber responder todas as perguntas. Se respondermos todas corretamente, a gente ganha o pedaço de coração, certo? Bom, então, para que não aconteça de eu ter que ficar indo e voltando no tempo, né? Ou nos dias, para que ela apareça, eu vou dar um Save State, caso eu não consiga responder todas as perguntas, né? E aí, a gente vai até conseguir, beleza? Então, vamos lá. E ela sumiu, porque eu demorei para falar com ela. Essa, eu não sabia. Vamos lá de novo. Caraca, viada. Tá. Ok. Deixa ela aí. Como a gente não falou com ela, ela volta. Ela só não volta mais se a gente tentar responder as perguntas, certo? E a gente não conseguiu. E aí, ela some. Nossa, mas eu dei o Save State bem na hora que ela sumiu, cara. Que sacanagem. Tá. Vamos lá de novo, então. Ok. Aí, ela já vai aparecer. Aí. E aí, a gente vai lá. Vamos lá trocar essa ideia com ela. Olá, jovem. Se está tentando me enganar, fale. Porque é impossível. Nós, os Kitons, podemos conhecer uns aos outros pelo brilho de nosso rabo. Mas parece um bom rapaz. Deixe-me testado. Responda-me isto. Escolha uma das três opções. Quem é o líder dos Bomber? Então, a gente sabe que é o Jim, certo? Responda-me isto. Escolha uma das três opções. Quantos balões Romani, a garota do rancho, usa durante seu treinamento? Bom, a gente sabe que durante o treinamento, né? Só tem um, certo? Quantos balões ela usa durante o treinamento? Só um, que é o que ela tem atrás dela, né? Qual o nome do prefeito da cidade relógio? A gente sabe que é do Tour, certo? E, por último, quantas galinhas existem na granja do rancho Romani? Bom, a gente sabe que... Quantas galinhas? Nenhuma, porque são pintinhos que tem lá, certo? Não, não, não. Tem duas. Tem duas dentro do celeiro, certo? Deixa eu ter certeza. A que horas Romani? A garota do rancho vai para a cama. Bom, aí é uma boa pergunta, hein? Vamos ter certeza. Vamos lá. Show. Bom, muito bom. Pegue este prêmio. E aí está mais um pedaço de coração para a gente. Devemos nos ver novamente, rapaz. Maravilha. Então, partiu. Ainda não acabou, galera. Vamos colocar a máscara dos noivos, certo? E vamos conversar com o prefeito usando esta máscara. Que agora vocês verão que terão uma outra reação. Ah, é. Tenho que ir. Ai, caramba. Deixa eu colocar aqui. Ok. Você tocou a canção do tempo, sim. Então, beleza. Como eu havia dito, quando a gente abrisse o rancho Romani, é muito boa, né? E Kana Canyon, nós teríamos muitas coisas para fazer na cidade para ganhar coração, certo, galera? Então, terá muito coração para ser pegado na cidade hoje. Temos aqui no bar. Temos ali, ó. No tiro ao alvo, certo? Temos na casa, ali no Stock Pot Inn, certo? Falando com a avó da anjo. E temos com o prefeito aqui. E temos... Nossa, tem muito lugar para pegar. Muito lugar para pegar, certo, galera? Então, deixa só esperar abrir aqui. As 10. Então, já que abre as 10. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma graninha aqui. Para a gente poder fazer a brincadeira ali do tiro ao alvo, certo? Partiu. Espero que vocês estejam gostando aí, galera. Não deixem de se inscrever no canal, por gentileza. Se não é inscrito, deixa o like aí também, tá? Aportalece o nosso canal aí. Dá aquela força. Tem muito vídeo bacana aí. Uns tutoriais muito legais. A gente sempre está fazendo teorias, curiosidades, easter eggs, né? Tutoriais de como jogar, certo? Então, vamos lá. Espero que vocês gostem. De verdade, eu espero que vocês gostem. Salão de jogos, darling e honey. Então, vamos lá. Parece que temos visita, honey. Honey seria tipo melzinho. Sim, um cliente, darling, que seria querido, né? Melzinho e querido. Oh, quer jogar? A prova bombichu abre até esta noite. Não é, darling? Uma partida são 10 rupis. Bora, então. Acerte cada alvo com o bombichu no tempo em que levamos para dançar uma canção. Cara, e é legal porque esses dois personagens, ele tem em Ocarina of Time. A gente passa sempre batido por ele. Mas eles estão lá na cidade do mercado. Muito comédia, cara. Muito comédia mesmo. Bom, mas vamos lá, então. Mas se cair desta plataforma, fim de jogo. Não é assim, darling? Preparado? Que comece a música. Partiu. Então, a gente só tem que acertar os alvos. Ótimo, um já foi. E quanto mais rápido fica... Quanto mais a gente acerta, mais rápido fica, certo? Maravilha. Agora vai começar a dar uma aceleradinha. Nossa, dos três eu não acertei um, cara. Aí. Vamos, meu bom. Aí. Só mais um. Maravilha. Perfeito. Viu isso, honey? Ele conseguiu uma pontuação perfeita. Temos que compartilhar nossa felicidade com ele, honey. Eles deram 50, certo? Isto é irritante. Então devemos sorrir para ele, darling. Aí a gente volta nos três dias. E nos três dias, no final do terceiro dia, com a última brincadeira... A gente consegue... O coração, certo? Então, primeira parte concluída. O Gorman já entrou lá. Vamos lá. A gente veste a máscara dos noivos e entra aqui nessa sala. A gente já teve aquele diálogo certo de... Ah, sai da cidade, não sai da cidade. Ah, é mentira, é verdade. Ah? Ah. Ah. A máscara dos noivos. Que bela recordação. Então, uma jovem noiva se casou. Gostaria de saber... Minha esposa fugiu? O quê? Como pode dizer isso? Sim, sim. Todos estamos preocupados com nossas famílias. Por que não terminamos esta reunião? Mas, senhor prefeito... Isso funcionará. Se for teimoso, fique e proteja a sua família. Ou, se preferir, fuja para longe em busca de refúgio. Isso é algo que as pessoas devem decidir por si próprias. Hum. E é isso aí. Obrigado por me deixar pôr um ponto final nessa discussão sem lógica. Todos os adultos são muito teimosos. É vergonhoso. Aqui tem um presente que mostra a minha gratidão. Maravilha. Cada recipiente novo incrementará a sua energia máxima. Tá. Bom. Posso ser um prefeito pouco confiante. Mas minha família depende de mim. Quero proteger minha esposa. Salvou o prefeito de uma chata reunião. Foi anotado em seu caderno. Perfeito. Mais um coraçãozinho para a conta. E agora vamos lá falar com a avó da Anjo. Que ela contará uma história muito da hora, cara. Muito da hora mesmo. Vamos lá. Acho que o... Aqui já está perto já. Essa... Vai fazer a gente ir até o outro dia. Certo, galera. Então... Vamos lá. A gente... Não entrou nessa parte aqui do jogo ainda. Mas vamos lá. Então vamos lá. A gente equipa a máscara. Oh, Tortos. Você terminou de ajudar seu pai? Então mamãe contará uma história. Bem, que história quer escutar? Duas horas. Manhã inteira. Cara, eu lembro que não eram duas horas não. Eram seis horas. Mas... É, eu estou enganado. Claramente estou enganado. Primeiro vamos para o carnaval do tempo. O carnaval do tempo? Não. O carnaval já está quase pronto. Então será bom para você aprender seu significado. É um pouco grande, mas te contarei com entusiasmo. O carnaval do tempo. Todo ano, a temporada da harmonia começa quando o sol e a lua se alinham. Por isso as máscaras da anjo e do café. Entendeu? Sol e lua. Hominageamos o caminho que avançam infatigáveis a natureza e o tempo. O carnaval do tempo oferece às pessoas dos quatro cantos do mundo uma celebração de harmonia entre a natureza e o tempo. Bom, e essa vem a parte onde a gente iria dormir. Durante séculos, as pessoas usam máscaras que imitam os gigantes que são os deuses dos quatro mundos. Agora, o costume é que cada pessoa use no carnaval do tempo uma máscara feita à mão. E está tudo cagado a imagem ali de fundo, não sei porquê. Mas, eu vou dar uns prints depois, tá ligado? E colocar a imagem original. Dizem que o casal que se unir no dia do festival e usar em uma máscara como símbolo de sua união terá muita sorte. A parte central do carnaval é a torre do relógio e na véspera de todas as festividades se abrem as portas de seu telhado. E do alto da torre celebra-se uma cerimônia para chamar os deuses e é tocada uma antiga canção. Todas as festividades do carnaval do tempo são celebradas para pedir aos deuses que a colheita do novo ano seja boa. Fez um bom trabalho, isso é tudo, tortos. Agora, quando se abre o telhado da torre do relógio, na véspera do festival, que grande memória, esse é o garoto de sempre, me orgulha. Te daria um doce como prêmio. Ok, então aí está a primeira. A avô é boa, né? A avó de anjo foi anotada em seu caderno. Foi anotada por uma velha senhora, foi anotada em seu caderno. Agora fomos para a segunda parte. Oh, você terminou de ajudar seu pai. Claramente, Tortos é o pai da anjo, né? Que provavelmente deve ter falecido ou não está aqui. Sei lá. Na verdade, eu acho que o pai... Bom, não sei. Só vai. Os quatro gigantes, não? É um pouco grande, mas é uma boa história para ouvir. Então te contarei com muito gosto. Vamos lá. Os quatro gigantes. É uma história muito antiga, de quando as pessoas ainda não haviam se separado em quatro mundos como agora. Nessa época, todas as pessoas viviam como os quatro gigantes. No dia do festival que celebra a colheita, os gigantes falaram para as pessoas. Decidimos proteger as pessoas enquanto dormimos. Sem passos ao norte, sem passos ao sul, sem passos ao leste, sem passos ao oeste. Se precisarem de nós, gritem algo como a montanha nos pegou, ou então o oceano está pronto, a ponto de nos tragar. Seus gritos nos farão acordar. Bem, agora vi alguém afetado e entristecido por tudo isso. Um diabinho. Um diabo era um amigo dos gigantes desde antes da criação dos quatro mundos. Por que vocês têm que partir? Por que não ficam? O amigo da infância se sentiu abandonado, então lançou sua fúria pelos quatro mundos. Foi injusto, contudo, com todos, muitas vezes. Oprimidos por sua angústia, as pessoas cantavam a canção de oração aos quatro gigantes que viviam nos quatro pontos cardeais. Os gigantes escutaram seu canto e responderam com um rugido. Oh diabo, oh diabo, somos os protetores do povo. Causou dor às pessoas, oh diabo. Deixe os quatro mundos. Do contrário, o rasgaremos em mil pedaços. O diabo se assustou e ficou triste. Havia perdido seus velhos amigos. O diabo voltou aos céus e a harmonia foi restaurada nos quatro mundos. As pessoas ficaram felizes e adoraram os gigantes dos quatro mundos como deuses. E desde então, vivem felizes. Bom trabalho, não foi divertido, Tortoise? O que as pessoas fazem para chamar os gigantes? Cantam uma canção. Certo, mas não pode cantar essa canção em qualquer parte. Sem passos para o norte, sem passos para o sul, sem passos para o leste, sem passos ao oeste. O ponto de onde partem esses gigantes fica justamente no meio desta mesma cidade. Bom, eu acho que ela dava mais um coração, se eu não estou enganado. Eu vou passar batido aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah tá. Beleza. Era para ter dito que não sei. A gente já foi para o final, cara. Já fomos para o dia final. Tá, mas as nossas quests ainda não acabaram. Certo, galera? E enquanto eu estava lendo os documentos aqui, eu me lembrei que lá na lotérica, na verdade, a gente não ganha nada. Só rupee. É só para ganhar dinheiro mesmo. Certo? Então a gente não ganha nada. Então meio que não vale tanto a pena assim a gente ficar gastando dinheiro lá. Bom, mas vamos para mais um pedaço de coração então. Como a gente acabou indo para o dia final, a gente acabou pulando, né? A brincadeira do bombichu, da flecha e da bomba. Infelizmente. Ai, que palhaçada, cara. Mas, bom. A gente já fez a do bombichu. Obviamente que eu não vou fazer de novo na gameplay, certo? A gente já vai avançar para o segundo dia, onde a gente já pega as outras, certo? Agora, tem um pedaço de coração aqui, que eu fiquei o tempo todo tentando pegar e não estava achando. E agora eu estou ligado onde ela está. Vamos lá, então. É o seguinte, galera. Está vendo o buraco lá? Agora aparece o buraco. Eu só estava indo para o buraco errado, certo? Estava caçando onde não tinha. Bom, aqui a gente equipa a máscara de pedra. Que os dodongos não verão a gente, está vendo? E a gente poderá matá-los sem problema nenhum. Eu só não sei porque eu não estou conseguindo travar a mira neles. Aí. Agora sim. Lembrando que eles dão 50 Rupes toda vez que morrem. Olha lá, pegou o outro ainda. Na explosão. Mas rapaz... E como estamos no dia final, galera. Nós iremos rumar para o Rancho Romani, certo? Ué. Não foi? Nossas quests não acabaram hoje, porque a gente vai fazer muita quest para muito coração, certo? Vamos rumar para o ramo. O ramo é boa, né? O Rancho Romani. Bora lá. Lembrando, galera. Aquele pássaro ali, ó. Também dá 200 Rupes. E esse pássaro aí, ele é o pássaro do cara lá da loja, certo? De antiguidades lá. Que na real é um pássaro safado, ladrão. Que rouba nossos itens, entrega para ele e ele vende para a gente a um preço exorbitante, cara. Sério, é sacanagem. Ah, me lembrei de uma coisa também. Tá, mas... Eu acho que isso não dá pedaço de coração, só dá dinheiro. Mas vamos lá. Então aqui, ó. Nós teremos a corrida dos cachorrinhos, certo? É uma corrida fatídica. Ela é cansativa, certo? Onde a gente tem que apostar no cachorro certo. Essa, para mim, é uma das brincadeiras mais chatas desse jogo. Porque você tem que adivinhar qual que é o cachorro que vai ganhar a corrida, tá ligado? E como a gente adivinha, segurando o cachorro e vendo o que ele vai dizer. Hum, o que querem? Um dia como este? Este é um canódromo. Canódromo de mamamo. Yan. Ok. Não sabia? Quer ver uma corrida de cachorros? A aposta mínima é 10 rupees. Então vamos tentar. Então primeiro, entre e escolha o cachorro que acha que correrá mais rápido e traga-o aqui. Bom, a gente usa a máscara. E a gente tem que adivinhar qual desses cachorros aqui, pelo diálogo deles... Oh sim, me sinto imparável. Não acho que vou perder. Tá, vamos fazer um teste, certo? A gente entrega esse aqui. E vamos lá ver o que ela vai dizer. Obviamente que eu vou editar, galera, para a parte onde o cachorro já ganhou a corrida. Porque essa parte é muito chata, certo? Então, partiu. Pois bem. Depois de muita tentativa, o que foi bem difícil, nós conseguimos. Então aí está. Primeira posição. Ganhou triplo do que apostou. Hoje são 270 rupias. Bem feito. Ganhou 150 rupias. Então também te darei um prêmio especial de bônus. Aí está, galera. Maravilha. Não. Oh, sério? Sério. Minha filha. Eu não aguento mais essa brincadeira, não. Pelo amor de Deus. Bom, estamos aí com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 corações, galera. Falta bem pouco para a gente completar todos os corações. Então vamos voltar para a cidade. Vamos lá fazer a quest da casa de tiro ao alvo, certo? Vamos depositar esse dinheiro primeiro. E aí eu já vou para o segundo dia. Não. Não irei para o segundo dia ainda. Tenho uma ideia melhor. Eu vou para o primeiro dia, às 10 da noite, certo? A gente vai ir aqui, ó. Está vendo? A gente vai no bar. No Milk Bar, ok? E lá no Milk Bar nós iremos ganhar mais um coração, certo? De um jeito diferente. No primeiro dia, certo? Então vamos lá. Bom, então aqui nós teremos duas quests, na verdade. A do Gorman e a do Toto. Vamos falar com o Gorman primeiro. É, você? Leite. É leite. É possível embebedar-se com leite? Temos uma atuação prevista, mas foi cancelada. Este lugar tem uma grande fama por seu excelente palco de shows ao vivo. Então eu sou uma vergonha. Gostou de fazer um teste de som, só quero comprovar como teria sido. Ah, você? Pode me ajudar com estes testes de som? Então vamos lá. Solta, toca a alcalina, não. Fica debaixo do foco central. Vamos lá. Solta, toca a som. E aqui a gente cria a variante do Link, cara. Muito massa. É a banda formada pelo Link, cara. Solta, eu sou confundida. Solta, o que funciona? Esse barulho sem sentido, espantoso. Tá, agora a gente vai como... Deixa eu equipar aqui, aqui e aqui. Vamos lá. Ele vai falar a mesma coisa? Só que agora a gente vai como... Toca gaita, não? Então fica debaixo do foco. Vamos lá. Muita viagem, véi. Agora para o Zora. Agora para o Zora. Muito massa isso aqui, fala sério. E essa guitarra dele parece mais som de teclado, mas beleza. E por último. Mas não menos importante. E aí está. As quatro variantes do Link. Muito massa, véi. Como que essa mágica acontece aí, eu não sei. Muito da hora. Bravo, foi assinante. Essa música... Essa música me traz muitas lembranças. O antigo sucesso, a balança do peixe voador. Essa canção que tornou famosa a tua geração dos membros dos antigos gols. Entrei para o mundo do espetáculo porque vi essa canção do Carnaval do Tempo. Isso faz muito tempo. Pensei que atuando poderia conhecer os músicos dessa canção. Você devia escutar, cantar a Lulu, original. A mãe da atual cantora do grupo, que também se chama Lulu. Então sua filha canta agora. Sério? Gostaria de escutá-la. Desculpe ter gritado com você. Pegue essa máscara. Estamos com a máscara do chefe do círculo. Do círculo é bom, né? Do círculo. Essa máscara parece tão triste que é capaz de colocar uma lágrima no olho do demônio. Ô louco. Bom, e vamos lá falar com ele? Acho que a gente não ganha coração, mas ganha máscara, é isso? Não, 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 não. Não vou voltar a tocar, não. Deixe-me ver... E se eu falar com ele usando a máscara? Vamos lá. Presta atenção na cara dele, galera. Vamos lá. Se liga. As ideias. É a máscara chorando, velho. É muita viagem. É, mas a gente não ganhou. Eu achei que a gente ia ganhar um pedaço de coração, mas... Eu devo ter me equivocado. Tudo bem. Falta duas máscaras, então. Três máscaras pra gente completar o jogo. É a Gibb dos Mask. A Fierce Deet Mask. E a máscara do gigante, certo? E estamos a caminho. Então, já que a gente não ganhou um pedaço de coração aqui, que eu achei que a gente ganharia... Bora lá continuar a nossa brincadeira no tiro ao alvo, certo? Então, agora só no segundo dia. Partiu, então. Deixa eu equipar aqui a... A alcaína. E bora lá, então. Ótimo. Segundo dia. É o dia do basquete de bomba. Olha lá. Basquete de bomba, não é? Jogarei. Coloque uma bomba no buraco no tempo que levamos para dançar uma canção. Você dançar com muita força, cairá da plataforma. Então, tenha cuidado, não é, Darlene? Preparado? Que comece a música. Então, aqui é mais tranquilo. É só acertar a bomba no cesto, certo? A gente vem aqui, ó. Às vezes não vai dar bom porque... A posição não está boa, mas... Olha isso. Tá, tá. Achei que não tinha ainda. Ótimo. Nossa, caiu certinho. Não explodiu lá dentro. Brincadeira. Aí. Hitbox roubado. Olha isso. Que bom que está acertando. Aê. Maravilha. Perfeito. Mais um coração para a gente. Mais 150 rupis. Perdão. Mais 50 rupis para a gente. Bom. E agora a gente volta no terceiro dia. Para o tiro ao alvo de arco e flecha, certo? Então, deixa eu sair daqui. Porque a gente só pode passar o tempo lá fora. E a gente já volta para cá, então. Bora lá. Show. Bora lá. Oh, foi você que conseguiu uma pontuação perfeita dois dias seguidos. Quer jogar de novo? Hoje é o dia do tiro ao alvo. Não é, Darlene? Bora. Eu acho que essa não é tão difícil. É só a gente acertar as flechas nos alvos, certo? Não tem muito segredo, não. Como as flechas são infinitas aqui, está tranquilo. A gente não pode acertar ele, senão a brincadeira para. Olha isso. Bom jogo. Como assim? Aê. Maravilha. Acertamos uma sem querer, mas não dá nada. Honey. Ele conseguiu uma pontuação perfeita durante três dias seguidos. Isso é tudo que nos resta para dar, Honey. Maravilha. Mais um pedaço de coração. Gostaria de saber se somos realmente felizes, Darlene? Boa pergunta. Boa pergunta. Bom, e agora, o último coração desta gameplay, galera, é o seguinte. Eu acredito que este seja o mais chato, né? Porém, é importante que a gente faça isso, certo? Então, agora, nós temos que depositar 5 mil rupees, certo? No banco. E quando a gente completar a quantia de 5 mil, a gente... A gente ganha um pedaço de coração, certo? Completando este 5 mil de dinheiro, a gente pega mais um pedaço de coração e o banco fica no máximo. Não dá para depositar mais nada, certo? Então, o total que temos agora... Vamos ver. 2.294. Vamos depositar este 172. Vamos ver quanto ficaremos. Estamos com 2.466, certo? Então, a gente está praticamente na metade, certo? Só mais uns 2.500 e pouco aí. E a gente completa, certo? Então, vamos lá. Vamos completar isso aí agora. Bom, galera, então aí está. Finalmente, vamos completar os 5 mil, certo? Então, estamos aqui com... 4.500, exatamente. Eu não sei vocês, mas eu tenho esse negócio de toque... De não deixar o número faltando nem sobrando a mais. Então, vamos deixar a conta redondinha em 5 mil, certo? E... Aí está o quê? Sério? Vamos lá. Bem, jovenzinho, nesse momento você tem 5 mil rupias. O quê? Já depositou 5 mil rupias? Bem, jovenzinho, não posso aceitar mais depósitos. Desculpe, mas isso é tudo que posso te dar. Aí está, galera. Maravilha. Ah, e um adendo. Quando eu matei os dodongos lá, eu acabei não pegando o baú com um pedaço de coração. Mas não se preocupem, galera. Porque eu voltei lá depois, matei ele e peguei o coração, certo? Então, não esqueci ele. Eu só mostrei como matava, abri o baú e mais não abri, né? Pegar o baú, mas não abri. Mas, enfim, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir aí. Comentar, compartilha, certo? Se inscreve no canal se é novo. E a próxima gameplay nós vamos para o Cânion e Cana, certo? Então, é isso aí, galera. Um grande abraço e até a próxima gameplay, certo, galera? Valeu, galera. Até mais.